Ô, 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 bem-vindos, nerds e a todos os fãs de jogos, vocês que gostam pra caramba de tier list, deram uma sugestão nos comentários que eu gostei bastante e estou trazendo para vocês. Antes de mais nada, nerds e os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a Cal que vai dar bom pra você. Valeu! Sem mais delongas, vamos aqui para o tier list de melhores lugares para se cair no Warzone. Eu tirei as localidades do Atlas do Warzone, que está na página do Call of Duty Warzone da Infinity Ward. Você pode procurar no Google, tem também um vídeo falando somente sobre isso. E tem alguns lugares pequenos, assim, do mapa, que pode até gente cair lá, mas é difícil de ficar recortando área por área. Nós temos aqui 20 localidades, eu acho que já é coisa pra caramba. Deixei algumas de fora, vai ter gente no comentário falando assim, Ah, e a Vila do Chaves! Ah, e tal lugar aqui no Triplex do Lula aqui em cima, difícil de fazer, beleza? Então a gente vai fazer aqui mais ou menos sobre região sobre região. A gente vai dando uma volta no mapa, tipo uma espiral, assim. E vamos aqui avaliando o que cada localidade nos oferece. Eu estou falando aqui de presença de compras, de densidade de loot, de verticalidade, de perigo, de você cair já em instagulag, né? Então é isso aí. Bom, represa, já vamos começar bem, hein? Represa, meme, meme. Coloque aí nos comentários se você tem algum motivo pra cair em represa. Se você chega pro seu squad e fala assim, Ai, que dia maravilhoso pra cair em represa, né? Tirando, nossa, é um lugar que tem algumas construções muito afastadas umas das outras e nenhum loot irrelevante. Aliás, é um lugar horrível pra você se locomover, né? Se cair na parte de cima é ruim pra ir pra baixo, se cair na parte de baixo é horrível pra ir pra cima. Military! Military pra mim é meta. Military é um dos melhores lugares que eu gosto de cair. Ali tem lugar pra confronto de curta, média, longa distância, tem os bunkers, tem um bunker perto, tem... Nossa, velho, Military é gostoso, hein? Tem ali o Shooting Range, né? O labirinto. Tem duas compras, possibilidade de spawn de duas compras. Então é um lugar que cai muita gente, é muito gostoso de batalhar ali na área de Military logo no começo. Ah, aeroporto! Aí eu vou colocar aeroporto como uma coisa geral, porque tem duas áreas de aeroporto, né? O aeroporto é marcado no Atlas, lugar onde tem somente a pista de pouso, a torre e aquele prédio principal. E tem outros galpões do outro lado chamados de manutenção. Eu tô considerando o aeroporto como um todo, tá? Incluindo a manutenção. Eu vou colocar aqui no OK. É um lugar extremamente grande, tá? É um lugar espaçoso. E ele é muito aberto, tirando os prédios. A parte dos prédios é interessante, não tem muita verticalidade e tem bastante loot em caixas, né? Aqui eu considero que o loot em caixas é mais interessante do que o loot no chão, porque ele já vem com alguns acessórios que o loot verde, o loot branco que você acha, não vem, tá? Que facilitam na sua arma ali, um controle de recuo. Às vezes ele vem com uma mirazinha, red dot, uma mira termal, se você estiver jogando no modo noturno e etc. Superstore, putz, velho. Aí vem, ó. Lá vem, lá vem, tá? Ó, polêmicas, polêmicas. Superstore eu vou colocar em metinha, eu não vou colocar em meta. Por quê? Não sou fã de cair em Superstore. Superstore é um lugar que não tem muita caixa, você achar ali 3, 4 caixas em Superstore é muito. Mas é um lugar que tem principalmente muito loot, muito dinheiro espalhado no chão. Antigamente tinha um evento em Superstore que, sei lá, a cada 30% das partidas, você vinha com somente loot épico, loot lendário, somente as caixas alaranjadas e muito dinheiro em Superstore. Você pegava ali fácil, 30 mil, 40 mil, em poucos segundos em Superstore pra trazer seu loadout, era maravilhoso. Isso, salvo engano, não vi mais acontecer desde que chegou o patch de Halloween. E Superstore é um lugar extremamente perigoso pra você cair com seu squad. A chance de você queimar o seu gulag na partida é gigantesco. Não é um lugar ruim pra cair, mas é um lugar perigoso. Então, se você cai em Superstore, quer dizer que você gosta de uma troca cedo, sem ter muitos recursos, contra vários squads e aí você tem que se garantir. Se você é um player razoável, um player iniciante, não cai em Superstore, não vale a pena, beleza? Storage Town. Caramba, Storage Town. Storage Town é bom. Storage Town eu gosto. Eu gosto de Storage Town. Eu fico entre ok e fico entre metinha. Eu vou colocar em metinha. Vou colocar em metinha. Vou colocar em metinha. Storage Town é fácil de navegar. É tranquilo em relação à trocação. Não tem muita verticalidade, você não vai ficar lidando com o cara do high ground. e tem muita caixa, né? Além de ter ali um spawn pra loja, se eu não estou enganado, nessa região que tá marcada ali no Atlas, tem um spawn que é bem no meio de Storage Town. É um lugar bom. Não tem muito mais o que falar. É bom. Eu coloquei pra cima porque eu gosto. Eu sempre marcar em Storage Town, eu caio numa boa. Mas não é tão popular assim. Query. Pô, Query, velho. Query é legal. Query é uma região legal. A não ser quando fecha a safe lá no final do jogo, que é terrível, né? Query eu vou colocar acima da média aqui. Eu primeiro tirei uma das listas das linhas, né? Teriam cinco linhas, mas eu achei difícil classificar em cinco linhas. Query tem um loot acima da média e tem alguns prédios ali, né? A área da pedreira, propriamente dito, é completamente vazia. Mas a área que tem os prédios é bem legal de jogar e tem loot pra caramba. Além de não cair tantos players lá, o que deixa a região mais interessante. Dependendo da missão do contrato que você estiver olhando, vale a pena considerar. Lamber, né? Que é o acampamento de lenhador, também conhecido como madeireira. Fica aqui em ok. Não tem nada de muito atrativo em Lamber. Tem dois prédios, né? Aqueles prédios de ferro que são interligados entre si. E tirando isso, a região é bem esparça. Ela é bem diversa. Ela é meio remota, né? Então, nesses prédios é interessante. Se você quiser cair em Lamber, beleza. Mas, como geral, como regra, né? A parte direita do mapa, a parte leste de Verdansk, ela é meio pobre, né? Vamos falar de Query, que é ok. Eu coloquei metinha. Vamos falar de Lamber. Depois Farm, depois Prisão. Então, Farm aqui, eu já vou colocar... Putz, velho. Farm, eu vou colocar Full Meme. Cara, Farm é um dos piores lugares pra você cair. É um lugar abertaço, cheio de casinha, super espalhada, com pouco loot a princípio. Não tem um lugar, não tem um motivo específico pra você cair em Farm. A não ser que sejam um modo zumbis com a safe fechando por ali. Sabe, não tem... Farm não é o lugar favorito de ninguém cair. Não tem. Não tem motivo. Me dá um motivo. Coloca nos comentários aí. Farm é simplesmente horrível. Prisão, eu vou colocar ok. A prisão tem várias camadas, né? Ela tem um subsolo, ela vai subindo, tem as armações de metal, passa por cima do gulag, tem o esgoto, né? Tem também os rapéus, depois foram adicionados aí no patch. Maravilhoso, a presença dos rapéus, tem dois rapéus, se não me engano. O único problema da prisão é verticalidade e a localização também. Assim como as outras partes aqui, Lumber e Quarry, eles são localizados muito no canto do mapa. Dessa forma, não é um lugar onde você vai ficar tranquilo. Geralmente, é um lugar onde você vai cair e vai precisar rotacionar com bastante velocidade dali, porque o gás já vai fechar. A não ser que seja uma safe muito favorável à prisão. Porto. Caramba, porto é legal, hein? Porto é legal em questão de loot. Eu não vou colocar metinha, mas eu vou colocar aqui no ok. O porto, a área que... Tem várias áreas aqui super abertas, né? Mas a área que tem construção de porto, onde ficam ali os guindastes, onde ficam os containers, onde ficam os galpões, tem bastante loot, é bastante interessante de jogar e de se movimentar ali. Não é um lugar muito verticalmente acentuado, para que você não tome desvantagem do terreno elevado, caso alguém suba lá e fique te marcando, né? Centro ou Downtown? Meme do 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 meme. Downtown é facilmente o pior lugar do jogo para você andar. O pior lugar do jogo para você transitar. Tem ali três compras. Mas, cara, a verticalidade desse lugar e a complexidade do terreno faz com que a chance de você ser surpreendido por um alvo seja enorme. Um Zé Casinho, um Zé Telhadinho, um cara que fica na moita, um cara que fica na esquina, um cara que fica dentro de container. Cara, é muito, muito, muito ruim de andar aqui, principalmente no começo do jogo, tá? É um lugar denso, tem bastante loot, mas como é ruim jogar em Downtown? Estádio, estádio eu vou colocar no meme, meme do meme do meme, e não há viva alma que faça me mudar de opinião. Estádio, ó, não tenho caído muito em estádio, mas desde que lançou o estádio é um lugar muito grande, com pouco loot relativamente a outras regiões. Então, meio que não vale a pena, não tem nada de muito atrativo no estádio, né? Além de ser meio bizarro a presença de um teto, a presença de arquibancados, a verticalidade é alta, né? Isso atrapalha, como a gente falou, né? Tem a possibilidade de você ser surpreendido por outros meliantes ali. Tem duas ou três respawns de loja em volta do estádio. Andar em volta do estádio eu não acho de todo ruim, mas aí você tem estacionamento, lugar extremamente espaçoso, com pouca densidade de loot. Você tem as arquibancadas, lugares extremamente espaçosos, com pouca densidade de loot. Você tem a região das lojas atrás das arquibancadas. Não concordo que seja uma região legal. TV Station. Cara, TV Station pra mim é ok. Não tem muito o que falar aqui, né? Você tem uma área gigante por ali e tem a TV Station. A TV Station e os dois prédinhos que tem do lado tem um loot legal, mas é isso, mas é isso. Inclusive nós temos um mapa do multiplayer, né? Que é a TV Station isolada. É bom pra você treinar a navegação dentro desse negócio aqui. Hospital, velho. Tá. Eu vou colocar o hospital em metinha. Mas é a mesma ressalva, tá? É a mesma ressalva da Superstore. É um lugar perigoso, tá? O hospital tem uma densidade de loot absurda. Praticamente um ou dois prédios ali gigantes, com muitos andares. E, cara, limpando o hospital você vai conseguir fácil dinheiro, você vai conseguir fácil armamento. Porém, velho, a quantidade de cantinho, a quantidade de corredor, se você bate um vant ou se um vant é batido em você, é difícil até de identificar seu oponente, porque são tantos caminhos, né? É fácil ficar perdido lá dentro. Só quem cai em hospital é que domina realmente aquela área. Na hora de cair, ir pra região de hospital, não acho uma boa ideia. Mas não quer dizer que a região seja ruim. Então eu vou colocar em metinha. Boneyard! Boneyard eu vou colocar full meta. Eu gosto pra caramba, eu aproveito e elogio e sempre incentivo o meu squad a cair em Boneyard. Eu acho que tanto o terreno que é plano, quanto a presença ali dos aviões, né? É um lugar que não é verticalmente muito acentuado. Dá pra você trocar mano a mano com as pessoas, sem ser muito surpreendido. Tem um loot bacana e tem meio que três regiões, né? Tem região das casas mais ao norte, depois tem um cemitério de aviões e galpões embaixo. Então é um lugar gostoso de jogar, né? Do lado do trilho do trem tem ali várias áreas de compra também. Tem o helicóptero, o respawn de helicóptero se você gosta. Boneyard é um dos meus lugares favoritos de cair pra mim. Coloquei em meta. Train Station! Hum, Train Station eu coloquei em metinha. O loot na Train Station é gostosíssimo, tá? É fácil de cair na Train Station e mesmo sem nenhum contrato, mesmo sem nenhuma missão, você sai de lá já com loadout, só com o dinheiro que você acha no chão. Além de ter muita caixa pra você saquear. Train Station durante muito tempo ficou esquecida, né? A galera não tava acostumada a cair lá. E depois que ela foi aberta, né? Quando ela foi aberta naquele patch, a galera foi mais e mais ganhando gosto por cair em Train Station. É um prédio que não é muito complexo de navegar, como o hospital, por exemplo. Eu gosto bastante de Train Station. Não acho nenhum absurdo cair em Train Station. Trem! Aí não é Trem Station, é cair no trem. Trem eu vou colocar meme. Cara, o trem, eu acho que o trem é pouco pra suprir um cara. O trem tem ali um depósito de munição, você consegue abrir umas três caixas épicas, mas é fraco pra você munir um cara. Imagina um squad, imagina um duo, um trio. Imagina um quad, é difícil, né? Eu não recomendo nem a ninguém cair no trem. Ao contrário de, sei lá, Apex Legends, ao contrário de outras, ao contrário de o Fortnite, por exemplo, que às vezes tem eventos aí, não vale a pena cair no trem. Não vale a pena cair no trem. Esse trem aí, por mim, tinha que ser bombado. Tinha que ter aí 50 mil em dinheiro no trem. Pra ser tipo um bunker ambulante. Atualmente não é um bunker ambulante. É apenas um meme. Promenade! Ah, que gostoso. Que gostoso. Bom, se você está procurando vitórias, essas regiões que eu pontuei aqui são legais. Eu vou te colocar aqui, ó. Promenade eu coloco ali em cima. Vale lembrar que é um vídeo de opinião, tá? Então quando eu coloco meta não quer dizer que é uma coisa absurda, quer dizer que é meta do meu coração. Meta do ogro. Vou colocar aqui, ó. Meta do ogro. Pronto. Pra pessoa chegar depois e não ficar cagando regra no comentário. É claro que você tem a sua opinião. Então escreva no comentário a sua opinião. Mas não fica falando que um vídeo de opinião está errado, né? É uma grande bobagem. Promenade, cara. Tanto Promenade e Leste e Oeste são lugares com pouca verticalidade, com muitos prédios. A densidade de loot é legal, cara. Você facilmente se arma ali. E a localidade das compras é muito conveniente também. Você tem concessionárias, tem respawn de veículo, você tem banco, você tem loja de armas, você tem, cara, prédios, prédios de três andares, aqueles prédios fáceis de subir. Então não são prédios muito altos com rapel. Aqueles prédios que tem a banheirinha do Gugu, né? Em cima. Cara, é gostoso pra você snipar, é gostoso pra você jogar ali de média, curta distância também, pra quem gosta de ruxar. Promenade é um dos lugares mais gostosos, na minha opinião. Aqui a gente tem, juntamente com a região de Promenade e Train Station, Rioskart e Spomenic. Que é a região de baixo, assim, de... De Promenade. Isso aqui é super meme, velho. Isso aqui é, tipo, tirando rios, vai. Se a gente pegasse rios sozinho, seria ok. Que é onde tem aquele conjunto de casas com chafariz no meio. Teriam ali uns cinco, seis casas com loot bacana. Mas tirando essa região em específico, toda a região ali, aquelas colinas onde fecha de vez em quando a safe, é completamente vazio. Não tem absolutamente nada lá em Kart e Spomenic. E Junkyard, que é a região lateral de Boneyard, né? Aquela, que é aquele ferro velho, aqueles galpões. Eu vou colocar em ok, e eu vou colocar em ok por um motivo, né? Você tem bunkers lá. E tem gente que gosta de cair no bunker, aquele bunker no qual você coloca a senha, e você já entra e sai com a dinheirama, sai com o loot lendário, sai com o sacão de colete, essas coisas. Mas é um lugar também que é disputado pra caramba. Geralmente você cai no bunker, você toma tiro e periga um instagulag. Então eu vou colocar aqui como ok somente pelo bunker, tá? A região inteira é horrível. Tem alguns galpões ali, tem o ferro velho. Não tem muito porquê você cair lá. Espero que vocês tenham gostado aí desse tier list. Esse tier list, muito diferentemente de todos os outros, onde eu tenho critérios objetivos pra comparar as localidades, né? Ou as armas, ou a porcentagem de uso de alguma vantagem em equipamento. Esse aqui é completamente baseado na minha opinião e na minha experiência. Mas é uma base de discussão. Eu sei que vocês gostam de discutir. Eu sei que vocês vão... Muita gente mexeria demais nesse tier list. Então o comentário vai ferver aí. E mandem suas mensagens, porque eu quero discutir com vocês nos comentários sobre essa tier list que eu montei aqui das localidades pra queda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Se você quiser ajudar o ogro, segue no Instagram. É de ultra importância que você siga no Instagram, arroba jogue como ogro. Nem que você crie uma conta só pra seguir o ogro, porque é por lá que a gente tem fechado uns contratos publicitários legais. Se a gente pegar o arrasta pra cima, vai ser cabuloso, tá? Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Power